Aqui no pátio desse posto, que fica às margens da BR-153, mais de mil caminhões estão parados e devem permanecer aqui. Os motoristas contaram que a rodovia não está interditada, mas mesmo assim eles vão continuar parados até que uma solução seja encontrada. Com relação a todos esses percalços que a paralisação vem causando, com relação a justamente os caminhões não chegarem a alguns pontos, o que vocês têm a dizer com relação ao pessoal que está dizendo que está faltando medicamentos, está faltando sangue, está faltando insumos? Olha, a gente tem a nossa consciência tão limpa que a rodovia, desde o dia que nós estamos aqui, tem oito dias que nós estamos aqui, a rodovia não é impedida para tráfico de animais, para tráfico de remédios, para tráfico de remédios, de oxigênio e cargas perecíveis. A rodovia está liberada, a pessoa passa por nós aqui, recebe o nosso apoio e se direciona aos pontos de entrega, sem a nossa interferência. Com relação à falta de sangue, eu convoco ao Hemocentro de Goiânia, que traga um veículo aqui, que nós vamos ter 500 motoristas aqui para doar sangue. Remédio? Remédio a gente já sabe, gente, não precisa mentir para a população. Faz muitos anos que não tem remédio, faz muitos anos que nós não temos hospitais, faz muitos anos que nós não temos segurança. Outra coisa, o nosso movimento não trouxe o caos, o caos é que nos trouxe até aqui. Outra coisa, o nosso movimento não trouxe o caos, o nosso movimento não trouxe até aqui.